Diego é fera em vendas, cofundador de cidade. Que demais essa apresentação. Diego, quais são os grandes desafios hoje para vender? Legal, Soraya. A gente tem hoje alguns desafios. Eu estava vendo e ouvindo a palestra do Rafa já desde o começo. Você tem algumas tendências acontecendo no mundo. E ele comentou uma coisa no final, que é... A gente está tendo que se desafiar. Todos os vendedores tiveram que virar remotos agora. E a gente tinha antes alguns setores e algumas empresas com aquele dilema assim... Não, Cordovês, eu ainda não vou começar Inside Sales com você, que é essa venda remota. Porque meu cliente precisa me ver. E essa regra caiu. As empresas estão tendo que aprender a fazer. Então, o primeiro desafio agora, Soraya, eu vou te dizer que é o seguinte. Se adaptar a essa nova realidade. E se adaptar a conseguir fazer a venda sem a visita. O vendedor colocava muito a responsabilidade nessa visita. Ele nem se explicava muito. Ele explicava basicamente o serviço e tentava a primeira visita. Agora, essa venda tem que ser mais desenvolvida online. Entendeu? Esse é um dos primeiros desafios. A gente vai abordar outros, que você queira. O comprador ligou o modo de defesa. As empresas estão se atendo ao essencial para sobreviver. Tem um monte de coisa acontecendo na cabeça dos nossos prospects. Nas nossas oportunidades de negócio, assim dizer. Então, mas o primeiro é se acostumar com a realidade. Estamos remoto. Isso aqui, videoconferência. Meu quarto aqui atrás é a minha sala de vendas. Então, como é que eu vou lidar com isso? Esse está sendo o maior desafio agora. O primeiro deles. Ou seja, o grande desafio da transformação digital é a transformação. Exato. Exato. E é onde dói, né? É onde dói. Como seres humanos, como pessoas. Toda transformação exige sair da casca. E exige fazer o novo. Então, vamos para a apresentação do Diogo. Vamos embora. Vamos embora. Eu preparei alguns slides aqui que tem alguns dados. Eu posso compartilhar minha tela já? Claro. Fechado. Vou apertar aqui. Depois, no final, a gente conversa mais. Fechado. A tela inteira. Opa. Boa. Está pedindo uma permissão aqui do Google Chrome. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Soraya, vamos fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui sem ela mesmo, porque aparentemente o Chrome está me dando algum aviso aqui de permissão. Faz tempo que eu uso o StreamYard, mas ele não havia pedido. É assim, a gente vai batendo esses dados e o pessoal faz as perguntas no final. Mas basicamente, o que eu trouxe hoje? Podcasts no Brasil como educação de mercado e geração de vendas. Está acontecendo uma das tendências que o próprio Rafa comentou. É o consumo de podcasts no Brasil. A gente hoje, em dados, tá? Fonte do Ibope. 75% utiliza o celular para ouvir. 51% dessas pessoas diariamente. E 71%, 3 a 6 vezes por semana. Então, a gente está tendo uma grande mobilização no celular para ouvir podcast no Brasil. E, segundo o Spotify, 81% dos streams ocorrem dias de semana. Streams são plays que duram até um minuto. É uma das medidas que o Spotify usa para medir o engajamento dos usuários. E tem um dado legal que é 35% durante o trajeto casa-trabalho. Isso já era um dado que a gente, fazendo podcasts, estava acostumado a ouvir dos ouvintes. E está aí a pesquisa do podcast, do Spotify, para comprovar. Tem outro dado interessante, Soraya, que é que 60% dos usuários do Spotify, na pesquisa que eles fizeram, manifestaram a seguinte frase. Eu uso o Spotify e eu ouço podcasts para aprender. Eu acho que isso é uma vertente, uma tendência muito grande. Porque o conteúdo é muito usado para educação de mercado. E esse número de 60% é muito significativo. Basicamente, hoje, como é que a gente enxerga geração de demanda e como é que o podcast entra? A gente está acostumado com aquela figura... Aquela figura bem frequente do funil de vendas de um moedor de grãos de café. Você coloca, sai tudo no final. Só que o podcast tem um efeito diferente na audiência. Que é basicamente... Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme Bird Box, com a Sandra Bullock. Onde ela faz uma viagem vendada. E essa é uma brincadeira que eu faço muito nas palestras. Que o podcast tem um jogo cego. Você segue basicamente vendo alguns dados de engajamento. Tem alguns gráficos interessantes que dá para ver no Spotify. Por exemplo, quantas pessoas começam e quantas terminam. Por exemplo, 89% chegam no terceiro minuto. 76% chegam ao décimo minuto. E assim vai. Então, você consegue basicamente com o Spotify e com o podcast saber um percentual da audiência que está assistindo. Mas é muito em números gerais. Você tem percentual por faixa etária. Você tem artistas relacionados. Mas basicamente, o podcast tem uma quebra de expectativa. E sempre quando as pessoas me perguntam assim. Por que vocês usam podcast se não dá para medir nada? Porque o efeito é poderoso demais. E a gente compra esse jogo de números mais oculto que o podcast tem. Mesmo não sabendo tanto sobre a audiência, eu sei quantos plays eu estou conseguindo. Com quantas pessoas diferentes eu estou atingindo. E eu consigo, mais para o final desse nosso papo, eu vou dizer algumas dicas para você integrar o teu podcast à geração de demanda. Onde as coisas se encontram. E onde o podcast influencia vendas. Basicamente, o mecanismo que eu quero entrar aqui com vocês. A gente está acostumado a pensar em geração de demanda com leads, contatos, e-mails, pessoas. Viram oportunidades de negócio que viram vendas. E no podcast, eu só sei que a pessoa seguiu. Ou sei quantas pessoas seguiram. Nem tenho acesso ao e-mail, né? Que coisa louca. Como é que eu transformo isso em venda? E como é que essas pessoas vão parar dentro da MeTime? E basicamente, o podcast funciona da seguinte forma. Você tem criação de autoridade. Depois dessa criação de autoridade, com consistência ao longo dos anos, você cria desejo e força de marca. E aí você gera clientes. Tem um experimento que a gente fez na MeTime que, 33 dias depois do primeiro episódio publicado, alguém mencionou numa call comercial que tinha ouvido o podcast. Nem falou do blog, que a gente já tinha. E 45 dias depois do primeiro episódio online, hoje o podcast tem quatro anos, a gente teve um segundo relato de estou ouvindo o podcast, eu adorei, continuem, por favor. Então a gente já notou, ainda que no começo, uma criação, uma construção de autoridade muito forte. E deixa eu entrar um pouco nesse mecanismo, porque ele é contraintuitivo. De criação de autoridade, depois com consistência ao longo dos anos, desejo de marca e depois vendas. A primeira parte de criação de autoridade tem a ver com você trazer, no nosso caso, especialmente quando você tem entrevistas, convidados muito... Convidados muito fodas, eu vou usar o termo aqui que a gente usa na apresentação, com uma preparação fora do normal. E aí eu acho que a... O que a gente consegue fazer, vocês podem usar de analogia, se vocês quiserem lançar um podcast, tá? Quando você traz um convidado, e o exemplo que eu uso aqui é o Renan Dalzoto, técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, quando você traz um convidado assim, ele já tem audiência própria e muita gente conhece. Eu queria contar a história desse cara, embora a gente fale de vendas, eu sabia que a gente tinha ali um ex-atleta de elite, um técnico, uma performance incrível, e eu sabia que eu conseguia construir um link, por exemplo, com vendedores, com trabalho, com evolução, com treinamento, etc. Então, eu falei, pô, eu vou fazer esse link, eu conheço o filho do Renan, liguei para ele e falei, Jean, eu quero falar com o teu pai sobre A, B e C. A gente montou um briefing, e oito horas depois eu estava entrevistando ele no RD Summit mesmo, aqui em Floripa. E essa foi uma entrevista muito icônica para nós, porque, basicamente, depois de, se eu não me engano, umas duas semanas, o Renan alterou toda a estrutura da palestra dele, que ele leva para empresas, com base nas perguntas. E esse foi um dos momentos mais gratificantes, como entrevistador, de ver aquilo acontecendo, sabe? Um entrevistado se importando tanto com a entrevista, e com a qualidade das perguntas, e um sinal de que aquela preparação tinha sido absurda, a ponto de levar a palestra e aquele conteúdo, e aquelas perguntas para dentro da palestra, onde ele faz e ganha dinheiro a respeito. Esse é um exemplo de caso onde você constrói uma autoridade convidando convidados assim, convidando entrevistados assim, ao longo de vários anos. Eu tenho outro exemplo aqui, que tem um grande influenciador em vendas, chamado Mark Roberge, ele foi um dos fundadores da HubSpot, a HubSpot é um software de automação de marketing, eles abriram capital na bolsa, eles são, basicamente, a resultados digitais nos Estados Unidos. E o Mark colocou, já criou uma equipe com 450 vendedores, levou a empresa para venda, ações na bolsa, enfim, ele é o quarto funcionário da HubSpot. E o podcast, na época, o nosso primeiro episódio com ele tinha oito episódios, eu nunca tinha feito em inglês, eu ouço, eu rio do episódio hoje, dado o meu nervoso ali, mas eu sabia que ia ser um hit, porque o mercado estava esperando aquele tipo de convidado. E ao longo dos anos, esse Mark Roberge abriu várias portas para nós trazermos N outros convidados com uma bagagem incrível, tanto gringos como brasileiros, porque o próximo convite era, eu trouxe o Mark Roberge e algumas outras referências, e a pessoa se sentia assim, quero estar lá também. Então tem esse efeito dentro do podcast. Quando você faz isso por anos, você cria uma consistência e uma criação de autoridade muito boa. Você faz com que o teu ouvinte espere o próximo episódio, porque ele sabe que tem um conteúdo interessante ali. Esse é um aspecto muito forte na criação de um podcast, e quando você faz isso com consistência, gera resultado. Mergulhando em preparação, como é que surge a preparação para uma pauta, que surgiu essa com o Renan no meio de um treino, meu aqui em Floripa, e como é que isso vira entrevista? Eu normalmente acesso esse convidado, no caso, consegui falar com o filho, que tinha histórias de bastidores, eu consegui entender como ele pensava, como ele influenciava os jogadores, que tipo de decisão ele tomava em momentos de pressão ou de crise, que valores ele considerava, que variáveis ele pesava para tirar ou colocar um jogador no momento de crise. Assisti tudo o que tinha para ver no YouTube sobre ele, fui no Wikipedia, enfim, bolei um briefing enorme, perguntas, e não tinha ninguém mais preparado naquela sala de imprensa para entrevistar aquele cara do que eu, porque a gente sabia o que estava fazendo. Então, essa parte de perguntas pode demorar de 8 a 12 horas, mas faz muita diferença na qualidade da saída do podcast. E é aí que, nas mentorias, eu percebo o pessoal desanimar. Eles normalmente querem fazer o que o Cast for Closer está fazendo com o mercado de vendas no Brasil, que é o nosso podcast, mas eles sabem que a preparação, ou descobrem na mentoria que a preparação demora demais. E essa é, na verdade, uma das principais variáveis de sucesso. Por favor. O teu microfone está no mudo. Como se constrói uma cadeia, uma série de podcasts para atender todas as etapas da jornada de compra nos vários funis? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Você faz o seguinte, Soraya. Sabe aquela escolha que você faz para keywords? Você pega palavras-chave e diz como vender? Extremamente topo de funil. Certo? Nem sei como vender. Software para inside sales. Extremamente fundo de funil. A pessoa já sabe até o que é inside sales. Vai achar me time. Entre essas duas coisas, tu tem um abismo de palavras-chave. Você, na verdade, leva o mesmo raciocínio. Por exemplo, se eu estou falando em recrutamento de vendedores, é uma, provavelmente, é uma palavra topo de funil. Eu estou falando com um gestor. Você tem que ter um feeling de como aquela palavra, aquele termo que você vai usar e qual é o efeito dele na audiência. Existem temas, por exemplo, internacionalização de vendas. Fundos e episódios que eu mais tive uma aula. Eu falei com o Nicolas da eBanks. A eBanks é uma plataforma para você transferir pagamentos. Enfim, tem a Playstation. Eles são empreendedores Endeavor. Enfim, um time fantástico. Eu tive uma aula nesse podcast. Só que ele é para gestores comerciais de empresas que querem sair do país. Logo, muito nichado. Então, o engajamento desse podcast é muito baixo. Só que ele é muito elogiado por quem ouve. Percebe? Então, ele é extremamente fundo de funil. Ou, como implantar Inside Sales num time de campo. Tema do episódio passado. Muito mais meio e fundo. Por quê? Porque eu já estou vendo uma empresa que está considerando, no meio dessa pandemia, migrar um vendedor de campo para a venda remota. Está considerando ou não? Provavelmente já migrou e está querendo aprender a fazer. é o mesmo raciocínio que você tem para as palavras-chave do blog. Você, ao identificar e conhecer seu mercado, diz, essa dor é de alguém que está começando, essa dor é de alguém que já sabe fazer e muito bem. Ao perceber isso, Soraya, o meu modo de preparação é, não importa o convidado ou se o tema é meio fundo ou topo de funil. Eu me preparo igual. A diferença é que as perguntas vão ser básicas e basicamente o que eu faço é o seguinte, além de fazer boas perguntas, eu me preparo para respondê-las como eu responderia para alguma pessoa que é leiga no assunto ou para um especialista. Por quê? Se a entrevista for um fracasso, se a entrevista for muito aquém do que eu imaginava e pode acontecer, a pessoa tem uma dicção muito boa no palco, ela é especialista, mas ela trava na hora de falar no podcast, eu consigo dar dicas e salvar aquilo que está vendo por água abaixo. Então, eu me preparo para entrevistar, me preparo para responder a pergunta e aí tu faz um link ali na hora. Então, tem esse exemplo de estudar a palavra-chave e entender se ela é topo ou meio fundo. É exatamente igual para o blog, só que isso se reflete nas perguntas, nas respostas e na própria preparação em si. Marcos, quer te falar? Fala, Marcos. Boa. Abri a outra aqui, mas eu retorno. Você sabe que eu sou ouvinte assíduo do Cash for Close, e esse que você comentou agora, de ontem, tem uma coisa muito legal que você disse que já tinha dito isso há tempos e foi um especialista, acho que da Holanda, que comentou quatro mais cinco é melhor que... Quatro mais um maior que cinco. Quatro mais um é melhor que cinco. essa questão de treinamento. Hoje em dia, você vê, tipo, os vendedores, eles não estão preparados para atender online. Isso tem uma dificuldade muito grande de adaptação. E assim, e aquilo que você disse no podcast é perfeito. Na verdade, as pessoas se preparam com um curso a cada seis meses, uma vez por ano, e olhe lá, fazendo analogia para o jogador de futebol, que ele treina cinco dias para a semana para jogar um. Você vê que as vendas é totalmente ao contrário. O cara está jogando todo dia e treina uma vez por semana, uma vez... Ele treina uma vez por seis meses, cada seis meses, e olhe lá. Então, como que as pessoas estão se preparando para isso nesse momento? Legal. É uma dor, Marcos, a preparação de vendedores, não só daqueles que estão começando agora como daqueles que ainda fazem. Você disse esse conceito de quatro mais um maior que cinco que o Iaco Van Der Koy trouxe para vários e vários workshops, palestras, ele sempre fala muito desse episódio, ele repete, esse conceito ele repete bastante para que a gente grave, que é quatro dias trabalhando, mais um estudando, rendem mais para o vendedor do que cinco dias estudando, ou trabalhando cinco dias. O que tu faz, basicamente, para aumentar o sucesso e diminuir o back nessa transição para vendas online ou para vendas remotas, é separar um tempo e aí cada empresa acha o seu, a me time faz um quatro e meio mais meio é maior que cinco, porque a gente dedica meio dia, uma tarde ali das duas às cinco para que todos os vendedores afiem o machado, ouçam suas próprias ligações, tem alguns modos de você fazer isso, tem certificações remotas, certificações online, o mercado de cursos bombou, o nosso curso online está vendendo para caramba sem promoção, sem nada, porque esse mercado precisou, naturalmente, de certificação de conhecimento para fazer, você tem conteúdos gratuitos, tipo podcast, blogs, para evoluir, mas basicamente essas empresas que estão fazendo essa transição de venda de campo para venda online estão sofrendo um pouco mais com esse, com essa adaptação, mas, e estão mais dispostas a treinamento e não tem outra, não tem outra saída a não ser afiar o machado, treinar e ir para cima da árvore, que é a parte prática, ligar, 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 ligar e aprender a fazer, a gente tem números, está um pouco pior falar ao telefone, está mais difícil se conectar e conseguir o alô, mas não está impossível, o pior que, o pior que pode acontecer é cair 18% na taxa média de conexão para telefone fixo, mas o celular melhorou, aumentou 5%, então, não está impossível vender pelo telefone, você só precisa ser mais contextual, e aí que eu acho que é a maior adaptação das empresas, no discurso para que a venda online funcione, muitas delas se ancoravam na visita, na visita eu te explico melhor, e agora não, não tem visita, você tem que se explicar melhor, senão nem entra em videoconferência com você, aí está o pulo do gato, sabe, ser contextual e explicar muito cedo por que você ajuda. Diego, e além disso, tem a questão do vendedor conseguir seguir a cadência, né, que esse é um grande desafio, né, porque se ele não sentiu firmeza, digamos, ou se ele não conseguiu entender o cliente aqui, no primeiro contato, ele já vai imaginar que não compensa para ele seguir aquele cara. Perfeito, perfeito. É uma mudança de pensamento, né? É, é uma mudança de pensamento, é legal pincelar para quem não conhece o termo cadência de prospecção, digamos que eu quero prospectar a Pericoco e quero falar com o Marcos com a Soraya. Aí eu agendo no primeiro dia uma pesquisa sobre quem é a empresa, quem são os dois, o papel de cada um dentro da empresa, responsabilidades, vou fazer três tentativas de ligação ao longo do dia para ver se eles conseguem me atender, se não conseguir ser atendido, vou mandar um e-mail ao final do dia, relembrando que tentei contato para entender um pouquinho mais do que eles estavam imaginando ao pedir o fale com o consultor com a Mitale, mas que eu volto a entrar em contato também essa semana está aqui meus contatos. Beleza. No dia dois, eu faço um social point, vou lá e adiciono ambos no LinkedIn, mando uma mensagem de WhatsApp para o Marcos, tento fazer mais uma ligação. No terceiro dia, essa sequência padronizada de contatos é o que a gente chama de cadência ou cadência de prospecção. É um desafio para o vendedor fazer isso porque o vendedor brasileiro está acostumado a fazer o quê? Duas tentativas. Mandar um e-mail, fazer uma tentativa de ligação, especialmente a nossa geração que gosta do WhatsApp, mas não gosta de entrar em ligação. Tem um pouco de receio em falar no telefone e incomodar. E aí a pessoa fala assim, ah não, já fiz uma tentativa de ligação, não me atendeu, devia estar em reunião, vou mandar mais e-mails. E aí a pessoa tenta mais um e-mail como terceira atividade e para. E aí você deixa muito dinheiro na mesa. A gente tem estudos no próprio blog da MeTime que comprovam que se você levar para oito, nove tentativas, você ganha muito mais leads, você consegue falar com muito mais gente. Então sim, é um desafio para o vendedor percorrer a cadência, essa sequência de contatos, porque é contraintuitivo. Ele vai automaticamente na terceira etapa falar, putz, eu estou incomodando. Quando na verdade, Soray e Marcos, nosso exemplo aqui de prospecção, tem um milhão de coisas para fazer pela agência e pode ser um dia difícil. Eu posso tentar amanhã e conseguir. Então sim, é um desafio e acho que se os vendedores conseguem segui-la, seguir essa sequência padronizada de contatos, tu fala com muito mais oportunidades de negócio. E qual que é a dica, Diego? A gente até acabou te cortando aí no meio para fazer... Não, vamos embora. Qual que é a dica para ter sucesso na prospecção durante essa crise? Legal. Soraya, os leads agora, as tuas oportunidades ligaram o modo de defesa que é o seguinte, eu pessoa física ou eu sócio cofundador da MeTime tenho algumas preocupações, a maior delas é manter o barco de pé, então, tirar a água do barco, cortar todos os custos que são acessórios à empresa. Beleza? Então, eu liguei esse modo e todas as empresas reviram seus custos. Normal, em épocas de crise, você entrar nesse cenário de guerra. mais do que você ir atrás de eu vou conseguir passar pelo não ou pelo não é uma prioridade agora é, um, dar espaço aos seus próspectos, as pessoas estão preocupadas com os pais, estão preocupadas com a família e se não é agora, não é agora a hora para conversarmos, é melhor começar um relacionamento, tá? Então, um, dar espaço. Dois, ser contextual. Soraya, eu conheço algumas agências, eu tenho algumas semelhantes na minha carteira pelo tamanho, eu imagino que vocês tenham passado nessa crise por A, B e C, queria marcar um papo, se não comercial, para a gente bater um papo e eu deixar algumas ideias para você a respeito de como seguir adiante no teu negócio. Se for interessante, a gente agenda um horário. Dando espaço, mas sendo muito contextual, entendeu? Conversei com meus clientes e entendo o seu mundo. É isso que você quer. Por quê? Na prospecção, você precisa levar alguém de ocupado para curioso. E se eu não consigo fazer isso, a minha prospecção não tem sucesso. Ser contextual é absurdamente importante agora para que eu consiga o clique. A Soraya, que estava tendo um dia extremamente ocupado, opa, pode conversar com alguém que conversou com várias agências e pode ter inputs. Eu tenho certeza que depois desse e-mail você vai ficar pelo menos com uma pulga atrás da orelha se eu não deveria dar uma conversada contigo porque de repente eu até conversei com seus concorrentes. Sabe? Sendo contextual e dando espaço, você tem muito mais chances de ter sucesso na prospecção. Tem algumas lições de casa que são básicas. Do tipo, conhecer o teu público-alvo, saber narrar as dores que ele tem mais do que ele mesmo. Isso é sempre fundamental. nessa quarentena e nesse período difícil eu ainda adicionaria você dar espaço começando relacionamentos e não necessariamente tentando vender. Rafa também disse isso na palestra dele. Tentar fazer aquela venda hard e eu vou forçar, vou desafiar, enfim. Tem que ter cuidado com essas técnicas agora porque as pessoas estão mais à flor da pele dada a preocupação que a gente está em casa e ser muito contextual aumenta demais as chances de a gente fazer essa venda. e aquela empresa que não tinha feito nada até agora e que agora tem que montar um departamento de vendas online, tem que escolher colaboradores, tem que pensar o perfil desses colaboradores, tem que montar toda a estrutura, tem que contratar uma plataforma como a MeTime ou outros CRMs, enfim. Como que começa? legal, ótimo ponto. No final dessa palestra aqui vai ficar o podcast como link e o Casts for Closers. No último episódio eu abordei 20 minutos de como começar Inside Sales, migrando, como fazer a migração dos seus vendedores, aspectos culturais do time, que tecnologias você pode investir. então vamos fazer uma versão abreviada desse episódio aqui. Basicamente você precisa cuidar da tecnologia que seu time vai usar e eu nem estou falando de MeTime agora, eu estou falando de e-mail, conexão, se seus vendedores têm uma infraestrutura adequada, se eles têm banda de internet para fazer, se todo mundo tem cabo, headset, ao invés desse fone aqui, enfim. Como seus vendedores estão com essa tecnologia? Vamos nos comunicar por onde? Slack, pelo Teams da Microsoft, enfim. Ah, o link do episódio e do podcast. Por onde vamos nos comunicar? Porque manter a comunicação em rituais é muito importante agora, beleza? Aí, caso você tenha vários vendedores no time, você tenha as dores de fazer a prospecção ordenada e não deixar seus vendedores na intuição, aí se você quer, se você sente que a tua empresa pode tirar valor desse tipo de serviço, de produto, aí, legal, entra em metime.com.br, pode fazer um fale conosco lá que a gente vai atender. Mas, basicamente, antes disso, pensar nessas tecnologias. O que o vendedor vai levar para casa? Cadeira? Está tudo bem com a escrivaninha? Etc. E aí você tem a primeira infraestrutura básica. Sem isso, o vendedor não consegue nem usar o VoIP e fazer as ligações dele. Beleza? usou isso, eu adicionaria treinamento. Existem certificações online que podem fazer seu lead, o seu vendedor, desculpa, ter um atalho muito grande e errar muito menos. Tem a nossa da MeTime, você vai achar outras no mercado, a nossa é paga, você vai achar gratuitas, enfim. Procure certificações em Inside Sales. Essa é a palavra. Por quê? Tem técnica específica para abrir uma ligação, para fechar uma ligação. não dá para passar pelas quatro horas de vídeo que a gente tem, mas tem muito material disponível sobre como fazer uma boa Inside Sales, uma boa ligação. Já que a gente falou do Cast for Closers aqui, deixa eu linkar um episódio, o número 78, hoje está no 125, então você vai lá no Spotify, joga tudo para cima, até o 78, com o Rudy Ribeiro, ele é da HubSpot, ele conheceu o Mark, que trabalhou lá com o Mark Roberge, o Rudy, ele deu uma aula, e esse é um dos episódios que as pessoas me param em eventos para falar, eu já ouvi seis vezes para anotar tudo que o Rudy falou. Então o Rudy dá vários exemplos práticos de como reagir numa ligação quando o seu cliente fica mudo, quando ele reclama do preço, enfim, é uma aula de Inside Sales, quase 50 minutos de episódio, e ouvindo hoje, eu sempre, sempre fico emocionado com quanta coisa ele deixou ali gratuita para as pessoas. Então se você anotou esse link que a Soraya e o Marcos colocaram na tela, houve o episódio 78 com o Rudy, que é uma aula e é gratuito, está lá para você aprender e tirar as barreiras iniciais de Inside Sales. Depois disso, tem uma trajetória linda que você pode percorrer usando outras técnicas, enfim, mas o básico, o próprio Rudy já traz esse episódio, eu dou umas pinceladas também, mas é uma aula até para mim, sabe, que estou acostumada a fazer, enfim, fiz tudo isso há quatro anos, é muito legal, então, para quem quer começar a fazer, esse é um episódio interessantíssimo. Ó, tem um comentário aqui do Endel, que eu acho que é muito interessante a gente falar, você responder, porque é uma grande dúvida de todo mundo que está nos assistindo, né? Como trazer tráfego para o podcast? É o penúltimo slide da apresentação ali e é o seguinte, quando você tem, Endel, ótima pergunta, tá? Quando você tem, depende muito de como você trabalha, deixa eu dar um exemplo, a MeTime trabalha com inbound, o que você acha que eu faço? A gente joga o podcast na newsletter, semanal, eu falo desse podcast em eventos, eu peço para o meu entrevistado divulgar o podcast na rede dele também, a gente divulga em todas as redes sociais da MeTime, enfim, você usa todos os canais que você tem para divulgar seu podcast também. Vai ter uma hora que o podcast tem tanta audiência que ele vira um próprio canal interno de divulgação. Deixa eu dar um exemplo, fiz uma promoção e soltei lá, fiz uma promoção de lançamento da nossa certificação e falei no episódio, usa o cupom X. Soraya, deu umas 30 vendas. Então, o próprio podcast, ele já vira um próprio canal sozinho. Até ele ter a audiência e ter tração, você usa todos os outros que você já tem. Wendel, tem uma coisa que funciona muito para nós na MeTime, que é o seguinte, eu falei sobre, caso real, eu falei sobre Spin Selling, tem dois episódios, um mais básico e um bem avançado. eu falei sobre Spin Selling, é um termo que eu quero ranquear, aí o que eu faço? Eu vou no blog da MeTime e abro um post, como fazer Spin Selling. Faço uma capa, embedo o podcast para a pessoa ranquear, para que esse podcast ranqueie no Google e aí ele traz muito tráfego. Então, o próprio podcast, ao ser embedado no blog, na forma de post, ranqueia e aí adivinha, o tempo em página é altíssimo, porque a pessoa está ouvindo o podcast, o Google fala, cara, que conteúdo excelente e vai subindo o podcast de ranqueamento. Então, é uma ótima prática para você dar audiência para o podcast, você embeda ele na forma de posts dentro do blog. Basicamente, aí você tem uma responsabilidade, que é começar um podcast com uma palavra-chave que tenha busca no começo ou falar de alguma coisa e achar uma palavra que tenha buscas. Eu não me prendo a só palavras que tenham buscas, tá? Você pode fazer um podcast sobre turnover e aí você falar de rotatividade de funcionários, entendeu? Você ranqueia para rotatividade de funcionários, mas você já gravou sobre turnover. Dane-se, não sabia dessa dica até agora, não tem problema, tá? Você pode abrasileirar a palavra e ranquear para outra, mas isso por si só já traz tráfego. Não tem um inbound, só faça o outbound e etc. Você pode pedir indicação, você pode usar o podcast nos seus e-mails outbound. A princípio, o senhor prospect, ali no final, a princípio, o senhor prospect, fica aqui uma dica de podcast com esse assunto que eu estou falando com você agora no e-mail, um abraço. E aí o podcast já começa a gerar um boca a boca, porque se por mês que os vendedores mandam mil e-mails de prospecção, você já está colocando pessoas ali no seu 1, 2% de cliques, você já está trazendo tráfego para o blog. Então, você pode aproveitar a educação de mercado e colocar a gente lá, você pode comprar mídia e colocar a gente lá, você pode tentar inserção em revistas, falar do podcast, um, sobre tendências de podcast no mundo, dando o seu podcast, você pode, tem e-mails criativos de divulgar seu próprio podcast, pode usar a tua audiência no Instagram para falar do podcast, você pode colocar um link na sua bio do Insta, se você é um influenciador e tem bastante seguidores, tem muito método para você, basicamente, você aproveita toda a sua audiência que você já tem em qualquer canal para divulgar seu podcast e levar a gente para lá, porque as pessoas vão gostar do formato e o que a gente vê é uma adesividade muito grande. A pessoa ouve um episódio do Cast for Closers, deixa uma mensagem para mim no LinkedIn, não consigo parar de ouvir, minha esposa odeia a sua voz, mas eu vou ouvir todos. É bizarro a adesividade do podcast, tá? Então, ele é um, gera muita identificação com a voz, sabe? As pessoas falam assim, elas estão em call comigo, comercial ou não, elas falam, é bizarro, parece que eu estou num podcast ouvindo você, então, tem essa conexão emocional com o entrevistador e tu pode usar isso para conseguir a primeira audiência da pessoa, depois ela volta sozinha, tá? Depois ele vira uma engrenagem própria, com o movimento próprio. Legal. Vamos aproveitar e colocar o Júlio Siqueira aqui na sala. Oi, Júlio. Júlio, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para todos aí. Bom dia. Aproveitar esse bate-bola aqui e perguntar para vocês dois, o que vocês estão sentindo em termos de tendências de utilização de plataformas, já que ambos administram empresas de plataformas? Legal. Quer começar, Júlio? Já aquecendo? Tá, vamos lá. Vamos lá. Soraya, eu acho que isso já era uma tendência, a gente vê esse movimento no mercado de tecnologia já há um bom tempo, tem até um pedacinho ali na minha palestra que eu vou comentar um pouco sobre como é que, inclusive, foram migrando os modelos de aquisição para as plataformas, mas de maneira super resumida, a gente tinha aquela história de compra de licença, você pagava sei lá quantos reais ou dólares para comprar a licença do Windows por um tempão ou qualquer outro software, a gente migrou para o SaaS que é o sistema de assinatura, é assim que a RD opera, que a New Time opera e a gente tem ainda evoluções dentro desse cenário e tudo isso ficando cada vez mais acessível por conta de qualidade de internet e tudo mais, por conta da expansão dos meios digitais e por toda a massa de dados que isso te proporciona, porque toda essa massa de dados que isso te proporciona traz inteligência comercial para o teu negócio, inclusive falando até de outras plataformas para outros departamentos do negócio, te traz inteligência para o negócio, seja um software financeiro, seja um software comercial, seja um software de marketing, o que for, e tudo isso acessível via internet, especialmente agora nesse momento, tende a dar uma grande acelerada, porque agora a gente não está mais no escritório rodando com a rede local, que tem uma instalação ali no servidor e eu vou compartilhar o arquivo, a gente não está mais rodando com o seu colega aqui do lado, que eu posso virar e tirar uma dúvida com ele, como o Cordovês falou, a gente vai ter que ter Slack, a gente vai ter que ter Google Sheets, e-mail, todas essas coisas que a gente possa fazer na nuvem, e não é diferente quando a gente entra em processos um pouco mais robustos e complexos como gestão comercial, gestão de marketing, então, a plataforma, eu diria que é um caminho sem volta aí, são ferramentas super especializadas, que te trazem muita produtividade, vejo muita gente resolvendo muita coisa em planilha, também faço muita coisa com planilha, é super versátil, mas nunca vai te trazer a produtividade de uma ferramenta especializada, pensada naquele cenário. Perfeito, resumiu muito bem, se você olhar, Soraya, o que o Netflix e o Spotify fizeram com a nossa conta pessoa física, que é mensalizar os pagamentos, ocorreu com um software, numa velocidade muito maior, claro, então, se eu estou acostumado como pessoa física a pagar por essa servitização, por um termo, enfim, tudo virando serviço, a Brastemp mudou de purificador de água para água gelada, ela pega, você paga uma mensalidade e ela pega teu purificador de seis em seis meses, te dá um novo, então, tudo está virando esse modelo mensalizado, tem uma tendência agora que as pessoas estão cada vez mais online e mais tolerantes a essa compra online, eu estou comprando desodorante na farmácia online, por quê? porque é muito mais prático do que ir até lá, menos arriscado até, então, o comprador está muito mais disposto a comprar online e está acostumado com essa mensalização, e aí eu acho que as plataformas podem se valer dessa fricção menor para ter mais resultado. Diego, muito obrigada pela sua participação no Peritalks online, espero você em outubro para a gente tomar aquele show aqui no presencial. É verdade, e aí pagar o que a gente deve essa visita aí para São José. Um prazer, viu? Soraya, Marcos, obrigado. Júlio, boa sorte, bom papo aí. Gratidão. Valeu. Júlio Siqueira da Resultados Digitais é o nosso próximo participante. Vamos conhecer um pouquinho do currículo do Júlio. do currículo do Júlio. Tchau.